A CIDADE NO BRASIL Já estou farta de estar só Acompanhado de nada A CIDADE NO BRASIL Já estou farta de serroa Tão linda Tão pisada Já estou branha de amizade Tão marinha de saudade Ai, eu ainda um dia irei achar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao cume ao cima ao alto Mais longe e mais além Mas a saber que sou alguém A CIDADE NO BRASIL 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 Chegar ao pulmão, ao cima, ao alto, mais de um monte, mas a mão, mas a saber que sou a melhor Ai, eu, ai, não tentei rasgar a solidão e não entrelaçar a olhar para uma canção Chegar ao pulmão, ao cima, ao alto, mais de um monte, mas a saber que sou a melhor Que sou a melhor